Agora a senhora vai preparando é o mineiro duro de patos de Minas, é o Enio Luiz Gomes, vai no ex-amor, vetor da companhia 2J pra ele, portão Joana Barros que vai funcionar do lado de lá, valendo o segundo round de montarias em torno, é o terceiro rodeio do bem em 2022. É o Enio Luiz, ganhador de seis motos, um carro, tetra campeão da festa do feijão, vai no ex-amor da C2J. Autorizou, pediu o poteiro, mula caramba de patos de Minas, aproveita o ex-amor da C2J, sai um pulando, esticando o pulo, vai rodando na sua mão. Pode, pode bater, alma, Buenio Luiz Gomes. É, e ele mostra porque é um dos maiores campeões do rodeio brasileiro. Mas no torno ex-amor, ele sai pro lado pra frente, ele coladinho na corda, quando o torno roda ele joga o braço atrás da nuca, acompanhando direitinho, ó, coladinho na corda, ó. Esse torno, pessoal, o torno derrubou o Francis Gustavo Dezembro, no rodeio da festa de feijão, ele derrubou também o Edervaldo Ferreira, né, no rodeio da festa de feijão esse ano. Mas o Enio garante os oito segundos e vai ser avaliado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.